A defesa de Eduardo Cunha pede a suspeição de Sérgio Moro ao STF por mensagens vazadas das conversas entre o ex-juiz e procuradores da Operação Lava Jato. De acordo com os advogados, elas apontam um conluio entre as partes para condenar o ex-presidente da Câmara. Olha, o sistema judiciário do Ocidente tem dois pilares básicos para você dar o direito do Estado de tomar a liberdade de alguém, ou seja, prender alguém. O primeiro é você provar que alguém é culpado acima de qualquer dúvida razoável, como se diz aqui nos Estados Unidos. O segundo é um julgamento justo seguindo o devido processo legal, que aqui chamam de due process of law. Então, não basta você ter o primeiro, ou seja, provar que a pessoa é culpada, sem o segundo, ou sem o devido processo legal. Antes que alguém diga que eu estou defendendo o Eduardo Cunha, eu estou defendendo o devido processo legal. Não tem dúvida que o Eduardo Cunha é um dos maiores safados da história política recente do Brasil. E ele deve pagar por isso. Mas eu queria fazer uma reflexão aqui. Vocês sabiam que o Eduardo Cunha está preso ainda preventivamente? Preventivamente, significa que aos olhos da lei brasileira ele ainda é inocente, você não tem trânsito em julgado, você já teve condenação, mas não trânsito em julgado. Então a prisão dele é uma gambiarra jurídica, mais uma gambiarra jurídica. Do mesmo tipo de gambiarra jurídica, de promotor ou procurador e juiz ficarem combinando atos no Telegram secretamente. Então assim, o Brasil está vendo como é que acabam essas coisas que são feitas do jeito errado e que parecem certas.